Nós estamos acompanhando aqui a discussão do projeto de lei que cria a Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa. Os deputados já votaram a urgência hoje mesmo para esse projeto e agora, na discussão, em instantes, a gente deve acompanhar a votação. Falando favoravelmente a ele, deputado Pedro Eugênio, que é do Partido dos Trabalhadores. ... da Micro e Pequena Empresa, na condição de presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa no Congresso Nacional. Frente a essa que sempre lutou pela criação do Ministério. Por que tem vivenciado, senhor presidente, ao longo dos anos, a luta das micro e pequenas empresas por uma legislação tributária diferenciada, pela diferenciação no regime de compras governamentais, pela diferenciação na capacitação tecnológica, pela diferenciação do acesso aos conhecimentos necessários de gestão e de produção e de prestação de serviços, que tem lutado ao longo dos anos pela inclusão no simples das mais diversas categorias que, no início de sua criação, deles estavam incluídos. A Frente Parlamentar entende da maior importância a criação do Ministério e repudia o discurso de que seria desnecessário, mas o Ministério... Deputado Pedro Eugênio, só um minuto para prorrogar a sessão. Aqui está prorrogada a sessão por mais uma hora. Muito obrigado. Repudia o argumento, senhor presidente, de que seria desnecessário o Ministério, porque trata-se da atividade econômica, ou de um conjunto de atividades econômicas que tem o perfil de micro e pequenas empresas, que tem dificuldade de legalização, que paga impostos acima do necessário. Tudo isso foi revertido pela ação das microempresas, pela ação da Frente Parlamentar e pelo apoio do governo federal, quando, no governo Lula, criou o Simples Nacional. E, ao criar o Simples Nacional, começou a fazer justiça. Começou a criar uma política diferenciada tributária, aonde os pequenos e os micro pagam muito menos impostos. E isso é de justiça. Mas há muitas lutas a serem travadas. Há luta, senhor presidente, contra a substituição tributária. Uma ação que os Estados exercem em defesa de seu fisco e de suas arrecadações, mas que, como efeito colateral, tem anulado os efeitos do Simples em benefício das micro e pequenas empresas. Essas ações, como as outras que já citei, de apoio tecnológico, de apoio às compras governamentais, de articulação com os ministérios, para fazer com que valem os interesses das microempresas na sua condição de exportadora, que hoje... Para concluir, essas ações, todas elas, requerem uma capacidade de articulação com a sociedade, com aqueles que já nos apoiam e muito, como o SEBRAE, como a FENACOM, a Federação das Empresas de Serviços Contábeis, como a COMICRO, que representa os interesses do microempresário, junto com outras confederações. É necessário uma força de articulação governamental para dialogar com a sociedade e com o governo, em defesa dos interesses das microempresas. Por isso, o Conselho do Simples, o Conselho gestor não é suficiente para fazer a gestão desses interesses interministeriais e com a sociedade. Por isso, senhor presidente, nós defendemos fortemente essa iniciativa do governo, auscultando a sociedade do governo Dilma, para que aprovemos aqui a criação da Secretaria Especial da Microempresas. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.